Pois é, tive a oportunidade de conhecer o Chico em 1981. E eu não procurei o Chico pelo sofrimento, eu procurei o Chico pela curiosidade. Nos seus 92 anos de idade, dentre eles 75 anos dedicados ao Cristo, demonstrou uma fidelidade a Jesus de nos impressionar a todos. O homem que nasceu simples, viveu simples, morreu simples. O homem que nasceu 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 simples, morreu simples. Olha, está sendo maravilhoso. Esse evento está sendo um divisor de águas na história de Pedro Leopoldo, pela valorização cultural do trabalho e a obra de Chico Xavier e pela valorização da nossa cidade como um ponto atrativo, um ponto turístico, receptivo de várias pessoas de todo o Brasil. Nós não imaginávamos a dimensão que tomou o segundo Festival de Luz Chico Xavier. O objetivo da Fundação Cultural Chico Xavier é divulgar os valores que sempre estiveram presentes na vida e na obra de Chico Xavier nos seus 92 anos de idade. Valores como tolerância, como ética, como solidariedade, como diversidade e inclusão, tema do nosso segundo Festival. Respeito pelas diferenças, tema do nosso primeiro Festival. Então nós estamos pegando valores universais. Como filho dessa terra, tenho certeza que de tal como é para mim, seja motivo de bastante orgulho para todos os demais pediopoldenses serem punterrâneos de uma personalidade mais emblemática e importante de todo o Brasil, Chico Xavier. Em sua trajetória, Chico se devoltou inteiramente a semear o bem, dedicando-se a estender a mão aos mais necessitados e ser um instrumento de paz para o conforto de milhões de pessoas do Brasil e do mundo. Música 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 Música